Namastê, tudo bem com você? Eu sempre, sempre feliz de estar na sua companhia. Uma honra você me deixar entrar na sua casa. Gratidão. Se inscreve no canal. O canal está crescendo porque você está me ajudando a crescer. Deixa teu comentário, deixe seu like também. É importante para dar engajamento aqui ao vídeo. Vocês pediram e pediram tanto para mim. Mônica faz o mapa do Harry Styles. Ele é cantor, compositor, ator. Inclusive ele diz acreditar em karma. Se diz espiritualista, muito mais do que religioso. Ele tem uma dieta pescetariana. Ele só come praticamente peixes e crustáceos. E ele faz terapia, inclusive. Fico feliz porque geralmente uma pessoa que tem um buff, como ele teve, tem que ter um acompanhamento psicológico. Ele nasceu no dia 1º de fevereiro de 94, à meia-noite e seis. E hoje ele vive tanto um pouco na região do Reino Unido, como também em Nova York. A numerologia dele, eu tenho 1 de 2 de 1994. Resulta em 1997. Eu tenho 26 e 8. Que é um homem que tem aí equilíbrio. Mas um equilíbrio que vem através da espiritualidade. O Harry tem o sol em aquário. Ele tem um aquário que trata das coisas espirituais. A gente vai ver no futuro um Harry muito diferente do que ele é hoje. Ele tem uma lua em libra. Uma lua em libra que pedia a subida do palco dele. Essa lua em libra, gente, da ator, da atriz. Lua em libra, né? A subida ao palco. Então, se você tem um sol em aquário e você tem uma lua em libra, você vai subir ao palco. Isso aqui já é quase que uma pré-tendência você participar de programas ou ser um youtuber ou um influencer. Mas olha que legal. Ele tem o Mercúrio em aquário, Vênus em aquário, Marte em aquário. Ele tem muito aquário no mapa. O que dá é essa diversidade dele, né? Essa coisa assim tão diferente. É uma pessoa assim que veio pra dar um buff, pra chutar a porta da fama aí com... Abrir as portas e trazer alguma coisa nova, tá? E ele vem... Toda vez que você tem grau zero no mapa, que ele tem, na casa 7, trata de uma pessoa que vem pra modificar, pra trazer um novo padrão musical. A única coisa que o Kiron dele tá falando, que a tristeza dele, a mágoa dele, que pra mim é uma mágoa muito simples, é o fato dele não ter... Ele não consegue ficar, por exemplo, numa fazenda ou no sítio. Ele queria ter, ele queria realmente morar num lugar mais tranquilo. E a fama não deixa, tá? Ouvido, ele tem um ouvido bom pra música. Proteção do Arcanjo Miguel. Ele pode operar a coluna. Ele tem um grau que fala de operação de coluna. Eu não sei se vocês que são fãs, vocês me digam aí. Ele tem mania de construir alguma coisa? Ele tem sol na casa 4. Toda pessoa que tem sol na 4, aspectos na casa 4, geralmente são bons engenheiros. Depende, ele pode ser um engenheiro de mesa mesmo, pra poder ir em estúdio. Depende, ele quer, ele gosta de fazer a mixagem das músicas dele. Ele deve ser um bom criador nesse sentido, tá? Ainda não acho que ele encontrou a alma gêmea dele, não. Por exemplo, em 23, eu tenho muito show. Ah, não, olha, eu tô pagando a língua. Acabei de falar que ele não tinha encontrado a alma gêmea. Quando eu vou pra Revolução em 23, nós temos o grau das alma gêmeas. Pra quem quer saber, é o Capricórnio 17. Tá na casa 3. Então ele deve estar aí até março do ano que vem. Ele deve estar com alguma novidade relacionada a afeto. Um padrão aqui de litoral. Fico feliz. Ele querendo descobrir a verdade sobre uma pessoa. Muito show, muita emoção. Ele pode ter algum problema de pneuma. Ele pode ter algum problema de pneumonia, tá? Aparece aqui no final do ano, ganhando e guardando muito dinheiro. O Harry, o Kiron do Harry, esse ano, ele está num grau que ele pode ter problemas na justiça. Então, infelizmente, a gente pode vê-lo se metendo em alguma confusão e dando problema nesse sentido. Aparece a compra de mais uma casa, que isso não é novidade, e a gente vai saber que ele vai casar. Como eu não acompanho a vida dele, só falta você falar Mônica, não é que ele vai casar, ele já é casado. Gente, eu nem sei. Eu acabei não tendo tempo para pesquisar. Mas nós temos graus aqui que tratam de casamento por Harry, tá? Me preocupa um pouco alguma coisa com carro. A gente tem um grau em Ares que me preocupa, tá? Principalmente em pista sinuosa. Europa. Espero que ele não tenha nenhuma viagem, ou faça alguma coisa de correr muito, que isso me preocuparia. Mas, gente, ele só está começando, você acredita? Ele ainda vai ter 12 anos bons e 12 anos de prosperidade. Na outra carta que eu montei dele, insiste na história de tribunal. O Harry pode passar por alguma coisa de tribunal. Alguém ofendendo e ele tendo que se defender. Então, aparece aqui também, tá? A gente tem, para 2023, ele dando o número 10 na numerologia, que é a proteção de Deus. Um ano bom, embora eu acho que ele vai ter problemas com a justiça. Uma patrata de crescimento mútuo junto a alguém. Ele com proteção espiritual. É um trânsito que vai até maio de 2024. Em fevereiro, ele vai testar o limite dele profissional. Então, assim, qual que é a sua real capacidade, Harry? O que você canta, você é bom mesmo? Então, ele vai testar os seus limites em fevereiro do ano que vem. Uma pavê, ele muito consciente também espiritualmente, e ele tendo que cuidar de alguém da família. Esse trânsito de cuidar pode dar a ideia de que alguém da família pode passar por algum desabor, tá? Gozado. Eu acho que pode ter alguma coisa com o carro. Então, aí os fãs, se vocês quiserem fazer as orações. Ele pode ter algum comprometimento de pneuma, alguma coisa machucando essa região. Ele um pouco ansioso. Toma cuidado com o carro. Enfim, é isso que eu diria pra ele. Mas um homem, eu gosto muito dele, né? Ele vem realmente pra... Dessa grande virada musical. Ele ganhou, se eu não me engano, os últimos prêmios. Aí, ele que ganhou. Inclusive, a Adele, meio brava, porque ela tava achando que ela ia ganhar. E ele acabou levando aí todas as taças e copas do mundo. Aí, eu fico muito feliz. Harry, gosto muito dele, gozado, né? Eu lembro dele, a primeira vez que ele apareceu num programa. Acho que é um americano, ou londrino. E o apresentador, vocês sabem quem é que eu esqueci o nome dele? Ele fala assim, por que você tá aqui, né? E ele diz, eu tô aqui porque minha mãe disse que eu canto muito bem. E o apresentador fala pra ele o quê? Nem sempre as mães têm razão. Mas no caso do Harry, a mãe dele tinha razão. Um querido, eu desejo tudo de bom pra ele. E pra vocês, fãs, mapa lindo e maravilhoso. Só a gente tem que tomar cuidado, que pode aparecer, então, uma ação, um tribunal. Sabe o que que lembra? Alguma coisa com o Johnny Depp. Alguma coisa lembra, sabe? A história que deu aqui no mapa dele. E alguma coisa com um carro. Não sei se Estados Unidos ou Europa. Alguma curva meio sinuosa. Ele tendo algum problema. Mas espero que não aconteça nada com ele. Porque eu adoro ele, tá bom? Fiquem com Deus. Namastê. Eu prouduncac我是. Olha os dois.